O Presidente da República é o único agente estatal a ascender ao cargo através do voto direto de todos, repito, de todos os brasileiros, em eleição de cunho nacional. Por isso mesmo, ele encarna e simboliza a nação, com quem dialoga constantemente, fortalecendo assim os vínculos da cidadania e da nacionalidade, surgindo em contrapartida dessa relação direta com o povo um maior controle social e político de suas ações, com a valiosa intermediação dos meios de comunicação. Legenda por Sônia Ruberti